Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje vai ser rotina, né? Como vocês viram aí no título. E eu espero que vocês gostem, gente. Mas, mas, gente, antes de tá iniciando o vídeo, eu queria tá indicando pra vocês o canal da minha amiga. Vou tá deixando a foto do canal dela aqui, pra vocês dar uma olhadinha. E lá, né, gente, dá uma forcinha pra ela, que ela tá muito por essa meta aí, né? De os mil inscritos e as quatro mil horas. E eu espero que vocês vão lá dar uma forcinha pra ela, tá bom? E é isso, meus amores. Bora pro vídeo. Então, gente, eu tô lavando aqui umas roupas, né? Já passei com sabão. Agora tirei o sabão e coloquei outra água. E agora eu tô passando aqui, né? Como vocês podem ver, ó, o sabão já tá saindo. E esse macacão, gente, aqui a Leonora não usa mais ele. Esse macacão é de quando ela era pequena. E aí tá passando aí, né, gente? É, eu já arrumei aqui, né? Já lavei os trinhos aqui, é uma tampa ali, gente. Quero quando eu tava limpando o fogão, já limpei o fogão. E as coisinhas ali, ó. Não tem muita coisa, como vocês sabem, né? Isso aqui foi a boneca da Leonora, que eu lavo com aqui. Já arrumei as vazias, eu coloquei aí. Eu, gente, vou comprar um brambinho, né? Pra limpar essas panelas. E, gente, eu ia fazer o almoço agora e gravar pra vocês. Mas, agora que eu vim perceber que não tem arroz. Então, não tem quem vai comprar pra mim. Então, eu vou esperar aqui. Alguma pessoa chega pra ir comprar pra mim, né? E, já arrumei aqui o quarto. Aqui era o pano que eu tava banhando na área, fiz os cocózinhos nela. E aí, eu coloquei o pano aqui. Porque é o controle da televisão, gente. Que ela tava malinando. Pegou ali e tá, colocou pra cá. Guardou pra tá ali. É. Coloquei esse colchão aqui, gente. Porque é ruim ele ficar só no chão, né? Aqui a toalha não tá molhada, gente. Pra depois vocês ficarem falando que eu deixei a toalha roubada, molhada. Ela não tá molhada. Aqui é a bolazinha da Leonora. Dela é brincar. E eu vou tá gravando aí, né, gente? O dia a dia pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Então, gente. Já enxaguei a roupa, né? Já tirei da máquina. E, agora, eu vou estender e vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau. 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 E o quintal tá assim, gente. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.